Tá dando, hein? Vai logo. Salve, rapazes! Suave? Aqui quem fala é o Matheus e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Bom, eu já tava com a ideia de começar um canal no YouTube faz algum tempo, porém eu nunca levei mais a sério. Nunca tive oportunidade de tá começando um canal, tipo com compromisso mesmo, pra poder tá gravando, editando, postando, tanto por tempo, tanto por por investimento, pra comprar câmera, pra poder editar os vídeos, uma produção em si. Graças a alguns amigos por tá me motivando, voltado a me inspirar pra mim começar um canal no YouTube. Como vocês já tem percebido, vai ser sobre vlog. Sim, é... Sobre vlog, tudo um pouco. Vlog, vlog diário, não sei... Vou tá gravando vários temas, vou tá gravando tag, desafio, etc, de tudo um pouco. Tudo que vem na minha mente, eu vou tá gravando. Vou tá trazendo algumas pessoas pra gravar comigo também. Provavelmente vai ser... Os vídeos vai ser uma vez por semana. Vai depender muito de mim, de como eu acordar, de como eu... Não sei, vai depender de mim. Se eu tiver mais conteúdo, eu vou postar dois, não sei, vai depender muito. Mas, por enquanto, vai ser um por semana. E bom, como algumas pessoas sabem, meus amigos aí, ou alguém que acompanha o canal, e alguns amigos que gravam também, em que eu tava em São Paulo, galera. Eu fui lá por passar um tempo, umas, vamos dizer, férias no meio do ano, com os amigos, é... Alguns vocês devem conhecer, que é o Edu, do canal Amenic, o Maicon, o Lorenz, o Havanha, o Aruan, o Rael, e etc. O Afren, também, o Vitor, o Rick, o Kaique, todos eles, a gente tava em São Paulo lá, gravando umas coisas bem legais. E conforme o tempo vai passando aí, provavelmente, na semana que vem, ou ainda nessa semana, eu vou estar postando o vídeo, o resumão da viagem. Vou estar postando aqui, nesse canal. Então, beleza? Então, se você gostar desse vídeo, deixa seu like, vai estar ajudando demais. Comenta aí embaixo se você tem alguma crítica construtiva, se você tem alguma coisa pra perguntar, qualquer coisa, etc. Minhas redes sociais vão todas estar na descrição. Ok? Se inscreve no canal, galera, que vai dar um ajuda demais mesmo, sério. Vai estar ajudando demais o canal, porque tô começando agora, e você se inscrevendo lá, vai estar acompanhando cada vez mais os vídeos, vai ter o seu feed aí do YouTube, vai aparecer os vídeos já. Colça aí. Falou. É isso aí. E fui. Até mais. Tchau.